MEDITAÇÃO Nós vamos iniciar uma meditação com respirações de cura para a paz no mundo. Para tal, buscamos uma posição confortável, porém viva, que seja bem adequada e você comece a respirar naturalmente, mas, começando pela paz interior, nossos mestres ensinam que não é possível trabalhar pela paz do mundo sem primeiro desenvolver a paz interior. Uma é pré-requisito para a outra. Nós começamos por ela, simplesmente observando a nossa respiração. Você pode fechar os olhos no centro da testa, relaxar os ombros, as palmas das mãos para cima, recebendo e compartilhando luz amorosa com o mundo, paz. Observa bem a respiração, o ar que entra e o ar que sai. Apenas observa. Você sente a sua respiração rápida, pouco a pouco, ajuste para uma respiração mais lenta, mais cadenciada. Se possível, inclua também uma pausa na respiração. Você inspira, faz uma pausa com o ar, e depois expira pelas narinas. Inspira, pausa, expira bem longo até esvaziar por completo. Mantendo esse padrão, perdoa todos aqueles que cometeram faltas com você nessa vida. Se perdoa por todas as pautas que você cometeu com os outros. Para entrarmos num estado sem pendências, de paz, com o eu divino, sentindo o ar que entra e sai, um movimento miraculoso, que jamais cessou desde que viemos a esse mundo, chamado vida. Concentra bem nesse movimento. É o agradecimento pela vida. A paz por saber que temos tudo o que precisamos para viver nesse exato momento. O ar que entra e sai pelas narinas. E a paz do divino. Sente bem o chakra cardíaco, a vibração nesse chakra agora, muito amorosa, muito pacífica, recebendo e compartilhando paz. A partir dessa paz interior que sentimos agora, levamos esse estado de paz. àqueles que nós amamos, todos aqueles que nós amamos, especialmente agora. Mas nós fomos além deles, levando paz a todos os seres humanos do mundo. Respira bem profundo nisso. os olhos no centro da testa, absoluta paz de espírito, na respiração cadenciada. Leva a paz aos animais do mundo, todos os animais, das florestas, de estimação, dos mares, aéreos, aqueles que voam, terráqueos, levando a paz aos vegetais, que precisam ser preservados e amados também. Até mesmo aos minerais. Todos os seres do mundo, também os seres espirituais, desencarnados. Todos os seres físicos, espirituais, todas as criaturas do Deus maior. A gente vibra pela paz. Pede a Deus proteção para todos, para todas as suas criaturas. Inspira bem profundamente. Faz uma pausa e expira ainda mais profundamente. Inspira a paz. Inspira a paz ainda profundamente. A gente se prepara agora para um silêncio final restaurador. A gente se prepara para encerrar, sentindo a vibração muito elevada, tanto dentro de nós como além de nós, abrindo os olhos. Muito obrigado pela vibração conjunta. Que seja a luz. e a luz. Amém.